Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer ao convite de Sérgio Araújo e do Dedé Teixeira, que acabou sabendo que eu estava como interno na comunidade, e aí me convidaram para eu participar dessa discussão, até por ser filho de Capuí. Também quero agradecer a minha mãe por ter me estimulado a querer fazer o tratamento, agradecer a Marcelene por eu ter encontrado-a, e até quando a minha mãe me chama de meu filho, ela diz o quê? Porque eu também sou considerado já filho dela, como ela diz, lá chama todos de meus filhos, e a gente chama ela de mãe também. Bem, agradecer também aos colaboradores da comunidade, em nome do Dodó, que é um dos colaboradores lá, pessoas que apoiam o trabalho da comunidade terapêutica Madre Tereza de Calcutá. Um voluntário, desculpem. bem, a minha trajetória começou com a maconha, mas, aí utilizando a palavra do dos que disseram, eu fui fraco nessa caminhada e acabei entrando em outras piores. Como consequência, abandonei duas faculdades, uma no sétimo período, a outra no quinto período. Quase perdi ao meu trabalho, mas agradeço também ao pessoal da escola, qual é o trabalho, que compreendeu todo o processo e acabaram me estimulando para eu ingressar nessa nova caminhada, de tentar ser uma nova pessoa. O tratamento começou, como eu disse, com o estímulo da minha mãe. Chegando lá, uma coisa boa que aconteceu e que está acontecendo é a minha experiência com Deus, né? Eu não me dava muito bem com Ele, né? E aí lá eu aprendi que a frase, eu acreditando nele ou não, quando se diz amar e ao próximo como a si mesmo, isso vai construir coisas maravilhosas, independente de você acreditar nessa palavra ou não. E tem muitas outras dentro da Bíblia que também vão contribuir para que a harmonia aconteça, embora que você acredite em Deus ou não. É questão de bom senso, né? Bem, estou apenas no quarto mês de tratamento, mas está sendo fantástica a experiência. Eu tenho mais dez companheiros que estão lá, ficaram com vontade de vir, até questionaram porque eu viria, né? E aí ele teve que explicar para que eu sou filho daqui e tal. E lá eu estou fortalecendo-me para afastar de mim ou buscar afastar de mim aquelas coisas que interferem na construção dos meus sonhos. E, em contrapartida, também aproximar de mim as coisas que são capazes de me fortalecer na caminhada da construção dos meus sonhos. E aí gostaria de desejar que esses exemplos que forem dados aqui também sirvam de exemplo para algumas pessoas que estão aqui que talvez ainda não descobriram que precisem de ajuda, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, espero que mais cedo do que mais tarde, porque muitas vezes não dá mais tempo. Graças a Deus para mim deu. E quero agradecer pela oportunidade de ter falado aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.